Esse aqui é um vídeo que eu já queria gravar há algum tempo e que inclusive eu já vinha conversando com alunos sobre esse assunto, eu já vinha conversando com amigos sobre esse assunto e eu acho que agora finalmente chegou a hora de falar sobre isso aqui com você no canal. Como que o estudo pode mudar a sua vida? E eu botei no título, né? Eu não falo só sobre dinheiro. Uma coisa que pouca gente entende aqui no Brasil é que estudar é uma coisa que você não deve fazer só para ganhar dinheiro ou para ganhar um título, para ganhar um diploma, para ganhar um cargo, etc. Não, não, não. Estudo é um negócio que você faz para formar o seu caráter, você está entendendo? Matheus, que negócio é esse de formar o caráter? O que é isso que você está falando? Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui que está meio torta, senão eu fico com raiva da câmera torta. O que é esse negócio de formar o caráter? O que é isso? Veja, quando você olha ao longo da nossa história brasileira, você nota que existiram grandes pessoas mesmo, grandes pensadores, grandes autores, grandes escritores, assim vai. Agora, qual é a diferença desses caras para essas outras pessoas que nós temos hoje em dia, que se intitulam intelectuais, mas você vê, não tem nada de relevante, não produzem nada de relevante, só falam aquilo que todo mundo fala, são cópias de uma cópia de uma cópia. O que é que diferencia Machado de Assis dos autores de hoje em dia que não produzem nada que preste? O que é que diferencia um Lima Barreto dos autores de hoje em dia? O que é que diferencia um José Geraldo Vieira? O que é que diferencia esses caras? Um Gilberto Freire, de toda essa intelectualidade que nós temos hoje em dia, que só fala baboseira? É o seguinte, esses camaradas que estudavam e que escreviam e que produziam e que deixaram um legado histórico, eles não estavam fazendo isso por fama, por um carguinho no Ministério da Cultura, para ganhar um título de doutor honoris causa ou qualquer coisa que fosse. Eles estavam estudando porque aquilo era importante para a vida deles. Machado de Assis não escrevia para ficar famoso. Machado de Assis escrevia porque aquilo era uma necessidade existencial para ele. Tanto que tem até alguns livros que, ironicamente, ele coloca. Se você é um da meia dúzia que vai ler esse livro aqui, ele não queria que virasse um sucesso internacional, uma coisa dessa. Ele não fazia parte da indústria cultural. Ele produzia cultura porque aquilo era o ar que ele respirava. Ser Machado de Assis era escrever. E hoje em dia, eu vejo que existe muito pouco desse senso de urgência existencial nas pessoas. Quase ninguém no Brasil de hoje olha e fala, cara, eu leio porque eu preciso ler. Eu busco entender as coisas porque eu preciso entender as coisas. Não é só para tirar um diploma, não é decorar meia dúzia de informações e frases feitas para mostrar que faz parte do grupinho, dos intelectualoides. Não, não. É entender de verdade. Eu quero saber, eu quero entender. Eu amo a filosofia, eu amo a sabedoria, eu sou um filósofo. Eu quero ser, pelo menos almejo ser isso. Isso não existe mais hoje em dia. E eu acredito, sinceramente, que estudar para um concurso, para um vestibular pode ser um bom passo para você começar a fazer isso. Hoje mais cedo, teve um aluno que me mandou mensagem lá no WhatsApp e ontem eu mandei um áudio falando sobre o fato de que quando você estuda por amor a Deus, quando você dedica aquilo como um sacrifício para a sua santificação, você vai muito mais longe. E ele falou sobre a questão, ele estava conversando comigo sobre a questão do amor em si, o amor das coisas. Fazer aquilo por amor, aprender a amar a matemática, aprender a amar a história, a geografia, aprender a amar o próprio ato de estudar e saber mais. Eu vejo muitos alunos meus que têm como ponto de partida nos estudos exatamente a jornada de aprovação no concurso ou no vestibular. O sujeito começa a estudar para um concurso, para um vestibular, às vezes com essa mentalidadezinha frouxa mesmo de ah, eu quero passar logo nisso aqui. Só que ele entende que pode até dar para passar se você só estuda para tentar decorar as coisas, para passar lá na prova. Mas, assim, é muito mais difícil, é muito mais dolorido, é muito pior. Você passa anos estudando, reprovando. Então é muito melhor você aprender a gostar de estudar de verdade. E o sujeito começa a se interessar pelo estudo em si, por aprender de verdade aquilo que estuda. Fazer aquilo que o professor Pierre falava, por exemplo. Em vez de você estudar para tirar nota, estuda para estudar de fato. Estuda para aprender, para que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, quando o seu filho te pedir ajuda com aquilo, você tenha condições de ajudar. E quando você muda esse eixo do seu interesse, quando você começa a estudar para aprender de verdade, você para de estudar achando que aquilo tudo é um saco, que você só quer passar logo, que você quer se livrar logo daquilo, e começa a estudar assim, não, eu quero aprender. Você leva a sério aquilo ali como uma ferramenta, como eu falo no livro A Arte da Aprovação, uma ferramenta para o seu crescimento, uma ferramenta para o seu desenvolvimento. Você entende que estudar para aquele concurso da Polícia Federal não é só um jeito de você arranjar um carguinho público para ficar encostado. Você pode, de fato, aprofundar o seu conhecimento de direito, de português, de matemática, e se tornar apto depois para estudar outras coisas mais difíceis, seja estudar para o concurso, seja estudar para a sua vida, para ler livros, para dar um novo passo, amadurecer. É próprio do homem querer aprender. Aristóteles já falava, o ser humano é da natureza dele, essa inclinação para o saber. Só que o que a maioria das pessoas faz? Pega essa inclinação natural que a gente tem, em vez de utilizá-la para uma curiosidade sadia, para uma estudiosidade, para querer entender melhor a realidade, joga isso para uma curiosidade idiota. Então, por isso mesmo, é que passam horas e umas horas no TikTok, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, vendo, falando sobre a vida dos outros, vendo fofoca de famoso, vendo um videozinho após o outro, aí gasta tempo na pornografia, com aquele senso de curiosidade, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Em vez de você direcionar a sua mente, os seus pensamentos, para um aprendizado constante, para uma filosofia de vida voltada para, eu quero aprender mais, eu quero me tornar cada vez mais forte, cada vez mais útil, você joga todo o seu tempo fora um monte de coisa idiota. Veja, esse vídeo aqui, é um chamado. Eu não estou gravando esse vídeo aqui, para que você compre meu livro, para que você se torne meu aluno na Forja. Eu estou gravando esse vídeo aqui, único e exclusivamente, para o seguinte, eu quero convidar você, para dar esse passo fundamental, na sua vida. Adote a filosofia de estudos, adote uma filosofia de vidas, voltada para o estudo. O estudo, ele pode mudar a sua vida, sim, com o concurso, é óbvio, você vai ganhar um salário melhor, mas para que você chegue lá, é muito melhor, se torna um percurso, muito mais prazeroso, se em primeiro lugar, você decide, que a partir de agora, você vai estudar de verdade, que você vai querer aprender as coisas, e você não vai ser mais um aluninho, reclamão, chorão, que fica ali, enchendo o saco, porque é muita matéria no concurso, não, você vai estudar com uma curiosidade genuína, querendo aprender mais, e você não vai ficar procurando, né, bizu de aprovação, dica, para passar mais rápido, não, você vai procurar agora, o jeito mais eficaz de estudar, todo o meu trabalho aqui, é voltado para isso, para formar estudantes dignos da aprovação, que é o mesmo, e não só isso, pessoas que tenham um mínimo de vida intelectual, que possam descobrir a própria vocação, não necessariamente você vai ser aquele cara, né, literato, que lê um montão de livros, etc, mas que tenha um olhar mais adequado, sobre a realidade, que não age como o homem massa, né, como aquele sujeito, como aquela menina que fica ali, só falando o que todo mundo fala, fazendo o que todo mundo faz, sendo a cópia de uma cópia de uma cópia, você é alguém que desenvolve a própria personalidade, isso é fundamental, não é uma coisa opcional, aqui no Brasil as pessoas pensam que isso é opcional, que desenvolver minimamente o intelecto, é um negócio que você deve fazer quando você estiver velho, ah, quando eu me aposentar eu vou escrever um livro, como se escrever livro fosse uma coisa fácil, se você não exerce a busca pela sabedoria e pela inteligência, todos os dias, quando você ficar velho, você vai ser mais um desses velhos reclamões e ridículos, que ficam tentando agir como se tivessem 15 anos, é isso que vai acontecer com você, então estude para mudar de vida, e não só monetariamente, estude para amadurecer, para se tornar mais forte, para ver as coisas com mais clareza, estuda para o concurso, para o vestibular que você está estudando aí, sim, mas não para por aí, tente levar isso como uma filosofia de vida, como um objetivo que você tem, de se tornar uma pessoa que vê com mais clareza, que age com mais certeza, que é mais madura, isso deixa a própria jornada de aprovação muito melhor, e isso faz com que você se torne uma pessoa mais sólida, você se torne uma referência para os outros, e não tem nada melhor do que isso, você poder ajudar os outros, porque você é útil, porque você desenvolve a sua inteligência, porque você dá um exemplo com a sua vida, se você tiver esses ideais nos seus olhos, se você estiver olhando para esses ideais enquanto caminha, você vai perceber que a sua aprovação no concurso vestibular, ela vai vir muito mais rápido, porque você não está fazendo corpo mole, você não está lutando contra, você não está fazendo a contra gosto, em primeiro lugar, em segundo lugar, você vai começar a desenvolver de fato a sua personalidade, vai se tornar uma pessoa mais interessante, mais sólida, nós gostamos das pessoas que tem personalidades bem desenvolvidas, elas são interessantes, elas não são aquele tipo de pessoa, que só dela abrir a boca e falar duas frases, você já viu tudo sobre ela, não precisa falar mais nada, não é um sujeitinho imprevisível, entendeu? Tenha esses ideais aos seus olhos, esteja olhando, esteja caminhando nessa direção, e todo o resto se encaixa, é uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, no livro dos provérbios, eu recomendo muito, tem essa ediçãozinha aqui, que eu comprei lá em Aparecida, tem outras edições também, do livro dos provérbios isolada, eu gosto de ter a edição isolada, porque nem sempre é viável você ficar andando com a bíblia inteira, para tudo quanto é lado, então só o livro dos provérbios é fininho, isso é um hábito que eu gostaria que você cultivasse, um livro que fala sobre isso, é um livro do Stephen K. Scott, Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele fala, é do hábito de ler o livro dos provérbios todos os dias, se você olhar, você vai ver que o livro dos provérbios tem 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia certinho, dia 1º, lê o capítulo 1º, e assim vai, até o dia 31, o que esse hábito é bom? Porque Salomão, pelo menos é atribuído a ele, os provérbios, a sabedoria desse livro, Salomão aqui nos provérbios, ele coloca, aos nossos olhos, essa realidade, de que ao buscar a sabedoria, todo o resto se encaixa, e o que é buscar a sabedoria? Ele mesmo fala, o que? Meu filho, busca a sabedoria, busca a inteligência, como quem busca o ouro, enquanto os outros estão lá, só preocupados com dinheiro, e mais dinheiro, e busca mais dinheiro, busca a sabedoria e a inteligência, porque isso vai te colocar na frente deles, se você tem sabedoria e a inteligência, você vai ter também, riquezas materiais, uma vida longa, você vai ter felicidade, você vai ter tudo, agora, se você só fica buscando uma dessas coisas, o resto não encaixa, a própria história de Salomão, que está lá na Bíblia, ela nos ajuda a entender isso, quando Deus dá a possibilidade para ele, de fazer um pedido, o que ele pede? Ele não pede riqueza, ele não pede poder militar, ele não pede, não, ele pede sabedoria, e a gente nota que a derrocada de Salomão, conforme a gente vai lendo, a história dele na Bíblia, foi exatamente quando ele foi virando as costas, a esse dom da sabedoria, que ele recebeu do Espírito Santo, e foi se colocando cada vez mais apegado, a realidades materiais baixas, a riqueza, ao prazer das mulheres que ele tinha, quando ele vai se apegando a essas outras coisas, é quando ele vai, de fato, caindo, decaindo, vai se tornando uma sombra daquilo que ele foi, então aprendamos com essa história, aprendamos, é uma história muito simbólica, muito importante, para a nossa própria vida, enquanto buscamos a sabedoria, nossa vida vai bem, conforme a gente vai se apegando a outras coisas menores e baixas, nossa vida vai indo mal, então, cultiva esse hábito, leia o livro dos provérbios todos os dias, acho que isso vai fazer uma diferença danada na sua vida, assim como fez na minha, forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.